Eu sou vendedora, e você? Eu sou técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante. Poxa, gostei. Mas então, você trabalha aqui inteiro? Eu sou técnico em saneamento de vias públicas. Uau! Eu trabalho tomando conta de uma das empresas de meu pai. E você? Bom, eu sou responsável pela locomoção ágil de pessoas por meio de veículo motorizado. Não, não. Só no maio, a vima, John. Só no maio, a vima, John. Mas que você deixou? Só no maio, a vima, a vima, a vima. Mas então, você trabalha com o que? Eu sou gestor de segurança ostensiva pessoal e patrimonial. Onde? Na Europa. Ah! Só no maio, a vima, John. Só no maio, a que é, igual, aqui você deixou! Só no maio, a vima, 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 a vima. Sim, Tiago, você é bem legal, interessante. Mas você trabalha com o que mesmo? Eu sou representante comercial de uma rede de franquias, no qual também atuo no preparo de alimentos em alta temperatura. Em alta temperatura? Altíssima. Você falou que era empresário. Empresário de que ramo? Eu sou empresário no ramo de prospecção de itens tecnológicos responsáveis pela comunicação global. Caramba! Vim no seu perfil que você é empresário. Você é empresário de que ramo? É, sou empreendedor de produtos à base de laticínios conservados a frio. O Acro Top. Então, me fala mais sobre você, com o que você trabalha. Eu sou técnico em desobstrução e acondicionamento de resíduo humano. Caramba! Então, já que a gente está se conhecendo, com o que é que você trabalha mesmo? Bom, eu sou responsável pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. Nossa! Só no mais lá, vim a John Só no mais lá, vim a John Só no mais lá, vim a John Mas que você deixou Só no mais lá, vim a John Só no mais lá, vim a John Mas que você trabalha mesmo, com o que você trabalha mesmo.